Bem vindos aos momentos doces e salgados, hoje trago uma receita de bolo de melo e café. Os ingredientes necessários para esta receita são, uma colher de sopa de canela em pó, uma colher de sopa de fermento em pó, 200 gramas de açúcar, uma sábana de 240 ml de café morno, 130 ml de mel, 125 ml de azeite, 330 gramas de farinha de trigo sem fermento, 6 claras e 6 gemas. Num batedor, vamos começar por bater as 6 claras em castelo. Já com as claras bem batidas em castelo, vamos agora reservar. De seguida, vamos colocar as gemas numa batedeira, o açúcar e o melo. Vamos agora bater muito bem, até obtermos um creme esbranquiçado e fofo. Quando já obtivermos assim um creme bem esbranquiçado e fofo, vamos adicionar agora o café. O meu café, fiz café soluble, fiz uma sábana de 240 ml, vou agora adicionar. A canela em pó, uma colher de sopa e o azeite. Vamos bater agora de novo, até ficar tudo bem misturado. Quando já estiverem todos os ingredientes bem misturados, vamos retirar da batedeira. Agora vamos juntar-lhe a farinha peneirada e o fermento em pó. Envolvemos sem bater com uma vara de arames. Por fim, vamos adicionando as claras em castelo, aos poucos, envolvendo na massa. Este é um bolo bem familiar, é um bolo que fica bem grande, já com as claras bem envolvidas. Vamos agora reservar. Entretanto, já olhei o meu forno para aquecer a 180 graus. E agora vamos à forma. Eu, para este meu bolo, vou usar uma forma com 26 cm de diâmetro. E vou agora untá-la com margarina ou manteiga. Colubilhamos com farinha. Está pronto o nosso bolo a colocar na forma. Esta massa ficou uma massa assim bastante fofinha. Eu aqui usei café solúvel, como eu tinha dito, mas podem usar café da máquina, se preferir. Está pronto o nosso bolo a levar ao forno. Pré-aquecido a 180 graus, por aproximadamente 40 minutos, ou então faz o teste do palito, quando o palito sair seco, está o bolo cozido. Aqui está o meu bolo, já o retirei há pouco do forno, já está morninho, está pronto a desenformar. O meu bolo não ficou só os 40 minutos, mas sim 50, para ficar bem cozido. Vou agora então desenformá-lo para um prato servir. Mas antes vou passar uma faquinha para descolar. Mais fácil da forma. Vou agora virá-lo ao contrário. Aqui está mais uma boa receita agora para esta época de outono. É um bolinho mais seco, para nós servirmos às vezes num café ou no nosso pequeno almoço. Como podem ver, está assim super fofinho. Espero então que tenham gostado desta minha nova receita. Subscreve-me o canal, visite as nossas redes sociais, deixe um like. Beijinhos, até à próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau!